Vamos ver nesse vídeo uma aula de reforço com o estudante Alexandro de Oliveira, da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, onde irá tirar dúvidas sobre rede elétrica e a resistência de carga, que é um resumo do que são os destinos finais, que pode ser uma residência, uma empresa de médio porte ou uma grande empresa. Depois, a análise se concentra em uma fonte ajustável, onde detalhes da polarização do transistor amplificador de erro são observados. A cidade onde Alexandro vive, Duque de Caxias, é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, estando situado a 16 quilômetros da capital estadual. Sua população estimada em 2021 era de 929.449 habitantes, sendo assim o município mais populoso da Baixada Fluminense, o terceiro mais populoso do estado e o 18º mais populoso do Brasil. Saudações a todos, eu sou o Mário Pinheiro, coordenador de cursos cursos da escola CTA Eletrônica, a melhor escola de ensino do Brasil. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e não perca a chance de ser comunicado sempre que postarmos novos vídeos. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com amigos e técnicos conhecidos. Caso queira conhecer nossos cursos, entre em nosso site ctaeletronica.com.br e seja surpreendido com o ensino definitivo, porque a CTA é o ensino definitivo, porque somente no curso de especialista em análise de efeitos e projetos, você terá certeza de aprendizado com 68 vídeo-aulas, 11.348 exercícios, 1.703 aulas de reforço, 695 páginas da apostila do módulo 1 ao 4, 2.048 páginas de exercícios dos blocos de exercícios, e ainda poderá ter suas aulas de reforço com o coordenador toda a semana. Venha fazer parte de um movimento de formação dos melhores técnicos do mundo. Mas voltando ao Alexandro, ele reside muito próximo à minha cidade natal, Rio de Janeiro, onde em 1961 nasci no Morro de São Carlos, mas não deu tempo nem de pegar o sotaque do S, pois saí de lá aos três anos de idade, indo para a cidade de Cubatão, no estado de São Paulo. Mas vamos à aula de reforço do Alexandro. Boa noite, Alex! Boa noite, professor! Tudo bom? Tudo bem? Graças a Deus! Está iniciando a sua câmera? Eu... é, porque eu botei aqui que apareceu no aplicativo, mas esses aplicativos são tudo bugados. Ah, então tá bom. Vamos nós assim mesmo. Pode falar. Qual o bloco? Então, professor, é... Primeiramente, eu tenho uma certa dúvida, antes de falar de bloco, é o seguinte. Eu nunca falei para analisar. Ah, quando a gente tem um, por exemplo, uma tensão, uma tensão, a tensão. A corrente, ela já vem, por exemplo, a companhia elétrica, ela manda a tensão, né? Manda uma tensão para a gente, nosso medidor de 110 volts. E a corrente, ela já vem limitada também, ou a corrente, ela é de acordo com o consumo, que você vai conseguindo puxar. Vamos lá. Muito boa pergunta, porque é uma dúvida de meio mundo. Ah, o que eu tenho disponível? Eu tenho disponível meus 110 ou 220 volts. É. Isso é o que eu tenho disponível de tensão e ficar, 110 ou 220 volts. A tensão vai para a tomada, mas não tem nada ligado nessa tomada. Logo, não há corrente. Quando você liga um resistor ou uma carga, que no caso, vamos dizer que é de 110 ohms, você vai ter circulando 1 ampera. Certo. 10 volts aplicados em 110 ohms vai dar uma circulação de corrente de 1 ampera. Ah, tá. Mas, então, a corrente é definida pela carga. Sim, exatamente, pelas resistências de carga. Agora, existe uma limitação. Vamos dizer que as residências, as residências, tenham uma resistência de 11 ohms. 11 ohms vai dar uma corrente de quanto, ó? Tem de 10, 11 ohms. 10 ohms. 10 amperes, né? É. 10 amperes. Só que aí, nessa rede elétrica, eu também tenho outra residência, que também tem 11 ohms, que dá 10 amperes. Tenho outra residência enorme, enorme, um monte de telhado, bastante área construída, tal, e ela é de 1,1 ohms. Então, isso aqui vai dar 100 amperes, aqui 10, e aqui 100 amperes. E não é difícil, uma casa um pouco maior pode realmente chegar, quando ligar chuveiro, ligar chuveiro, ligar tudo, pode chegar a 100 amperes. Só que você soma e já temos 120 amperes. E, lógico, que a bitola desse cabo tem que ser suficientemente grossa, ou uma bitola maior, para que não tenha uma resistência alta, que possa gerar queda de tensão. Para que todas as residências... É, o cara está fazendo oposição, né? É, recebam 110 volts. Porque, quer ver, ó, se esse fio aqui é fino, se esse fio aqui é fino, e ele tem cerca de 1,1 ohm, os fios, né, somados, tem 1,1 ohm, e já tem, só nessa casa aqui já tem 1,1 ohm, então está um pouquinho menos de 1,1 ohm. Eu vou ter uma tensão, aqui isso é de 10, mas aqui já vai dar 55 volts, ou um pouco menos. Entendendo. Agora, olha só que legal, vamos dizer que essa casa também seja de 11 ohms. 10, 10, 10, 11, 11, 11, tudo em paralelo, vai dar quase 4 ohms, 3,8 ohms. 3,8 ohms em 27, 1,1, ixi, vai dar aqui uma tensão perto de 95 volts a ser, olha que legal. Quando todo mundo ligar o seu chuveiro, vai dar uma tensão mais baixa de rede elétrica, e assim vai, por quê? Porque o fio é de 1,1 ohm. Entendi. Deu para entender? Então, a corrente que vai ser drenada depende das cargas, depende das resistências. Agora, a tensão, ela é mandada. O que vai limitar isso aqui ou vai fazer cair a tensão? Uma vitória de fio menor, ou então um transformador que ultrapassou o poder de corrente dele. Ele começa a cair, ele começa a crescer, começa a cair a tensão. Entendi. Show de bola. Beleza. Vamos ficar salvo esse vídeo aí. Esse vídeo vai para o professor também, professor, para o site? Vai, semana que vem já está no ar. Ah, legal. Agora, professor, eu estou com uma dúvida. Eu assisto a vídeo-aula, assisto, assisto, não estou conseguindo compreender muito bem. Sim, pode. Módulo 2, aula 16, figura 1. Fiz o módulo 2 quase três vezes já. Não, vou poder... O pessoal... O pessoal... Estou além de que eles... Há oito meses no módulo 2, eu já fiz todos os blocos três vezes. Então, o pessoal que está te ouvindo vai falar assim, caramba, então o ensino é bem ruim. Não, não, é porque, assim, tem coisas que realmente, para você absorver, absorver de verdade, é um pouco demorado mesmo, não é passar batido, não é entender mesmo. É, tem que entender mesmo. A única coisa que eu não estou entendendo até agora é o que eu vou te passar, vou passar agora para o senhor. Tá bom, deixa eu só abrir aqui a apostila. Chegou a ser a live de ontem? Não assisti, não. A live de ontem foi sobre o quê? Foi um sócio que eu tive na década de 80, na empresa, na assistência técnica. Aí nós estávamos batendo papo sobre aproveitamento, técnicos, nível. Nossa, foi muito. Show. Essa fonte? Isso. Não estou conseguindo entender muito bem, fazer uma certa confusão, em relação ali no setor dos R5, P1 e R6. Quando o potenciômetro sobe ou desce, que, no caso, a tensão continua, mas a corrente é diminuída ou aumentada, naquela região ali, que aí eu acho que diminui, aumenta a polarização ali de Q3. Então, vamos lá. Esquece todo esse monte de coisa que está aqui. Certo. Vamos dizer que eu estou entrando com 16 e estou saindo com 12. E aqui tem uma RL de carga. O que eu faço para obter isso? Isso é fascínimo. Se eu estou entrando com 16, tenho uma resistência aqui e tenho uma outra resistência de carga, aqui eu sei que tem 12 volts e aqui na entrada eu tenho 16. Eu sei que essa resistência aqui, aqui tem 4 volts e aqui tem 12 volts. É isso? Certo. Essa resistência é três vezes maior que essa, né? É uma vez. Entendeu isso aí? Então, esse transistor tem que ter uma resistência interna, um terço em relação a essa para dar 12 volts aqui na saída. Legal, né? Agora, considerando que nós temos 12 volts na saída e vamos supor que isso aqui não exista, esse transistor aqui não exista. Eu tenho uma polarização proveniente de R1 que vai polarizar o Q2, o Q1, o Q2 também vai polarizar o Q1 e aí eu vou chegar, essa resistência vai cair e a tendência da tensão é subir, ó. Tem que subir acima de 12 volts, chegar próximo a 16 volts. Certo. Só que, olha só que legal, eu tenho isso aqui, ó, e eu vou dizer que esse zêner é de 1,2 volts. Certo. Se aqui eu tenho um zêner com 1,2 volts e tenho uma tensão aqui de 1,2 volts, porque eu tenho esse resistor polarizando, para o transistor conduzir, qual deve ser a tensão desse ponto? É 1,8. 1,8 volts. Legal. E aí, vamos imaginar que aqui só sejam dois resistores, embaixo e um em cima. Se eu tenho 12 volts lá, tem um resistor e outro resistor à massa. Lembra como eu falei? Vamos considerar só um resistor aqui para cima e um resistor aqui para baixo, certo? No caso, você está juntando a metade do potenciômetro junto com a em cima e fazendo um resistor. Exatamente. Fazendo só um resistor e aqui um resistor. Olha só, eu preciso de 1,8 volts saindo daqui para polarizar esse transistor. Então, vamos colocar os números aqui. Se eu disser que isso aqui é 10K e sobre esse resistor de 10K eu tenho 1,8 volts. 1,8 para 12, quanto dá? Dá 10,2. 10,2. Quantos 1,8 cabem em 10,2? Uns 8. Opa, 8? Não, um pouco menos. Aqui é quase 2, 1,8. Será que cabe 6? 6. 6 vezes 8, 48. É, peraí, dá quase 6. Isso, quase. Vamos colocar 6 para arredondar. Então, olha só que legal. Esse aqui é 6 vezes maior que esse. 6 vezes maior, 10 vezes 6. Dá quanto esse valor aqui? Dá 60, né? 60K. Isso. 60K. Então, aqui embaixo nós temos 10K e aqui 60K, claro, arredondando. Dá um pouco menos, tá? Mas isso quer dizer o quê? Que quando aqui chegar a 12 volts, eu atinjo 1,8 dividido ao divisor de tensão. Certo. E aí, se eu atingir 1,8 aqui, o transito só consegue ser polarizado e ele começa a desviar. A corrente que vinha para cá, ele começa a desviar para cá. Ou seja, a partir desse ponto, que eu tenho esses valores de restores, claro, estou colocando aqui, ó, a somatória entre esse e esse deu 60K. E a somatória entre esse e esse deu 10K. Legal. Ah, então esses aqui são menores do que esse. É, esse aqui é menor do que esse. Lógico. E aí, olha só. Quando aqui chegou em 12, aqui chegou em 1,8. Polarizei o transistor e começa a drenar a corrente para cá. Se aqui estiver um pouquinho abaixo, por exemplo, 11 volts. Aqui já vai dar 1,6. Mais ou menos, 1,6, 1,6 e pouco. Não polarize o transistor. 1,65. Não polarize esse transistor. Resultado, a corrente ainda continua vindo para cá. E aí, eu vou aumentar essa tensão. Mas, quando chegar em 12, 12, opa, e atingiu 1,8. 1,8 polarizou, eu começo a desviar. E aí, não sobe além de 12, entendeu? Não subirá além de 12. Nossa, que legal. No caso, ele fica estabilizando, né? Isso, estabilizando. Quer ver? Vou forçar para 12,2. Estou forçando. Por quê? Porque a carga aumentou de valor, menos corrente. A tendência da tensão é subir. Então, ele vai tender a subir. Se tender a subir, o que acontece com essa tensão aqui? Se é o quê? Se a tensão subir... Se aqui tender a subir, aqui também vai subir, né? Vai subir também. Então, 1,82... Mais 1,9. É, subiu. Mas, peraí, se subir, não vai polarizar mais esse transista? Vai. Vai enviar um pouquinho mais... No caso dessa polarização, o que o senhor fala é mais corrente entre o transista, que a tensão praticamente aumenta um pouco. Isso, não varia praticamente nada. É mais corrente pelo transista. Que drena mais corrente também por aqui. Subiu para 12,1 no máximo, que tem uma variação mínima aqui. Mas não vai conseguir ir além disso, entendeu? Entendeu? Ah, então quer dizer que também cai um pouquinho... 11,9... É... Até 12,1... É... Agora eu vou diminuir o valor de cima e aumentar o valor de baixo. Por quê? Você não falou que ia baixar? Uhum. Então vamos lá. Vamos dizer que aqui eu quero 8 volts. Tá. Aqui continua 1,8 volts. Não continua para polarizar o transista? Aham. Então tem que variar o valor aqui de cima. Ou um trabalho entre os dois, né? Porque é o potencial, é um trabalhar entre os dois. Mas vamos fazer o cálculo. Se aqui agora eu tenho 8 volts, 1,8 para 8 dá quanto? 1,8 para 8? 6,2. 6,2 volts. Opa! 1,8 para 6,2, quanto 1,8 cabe em 6,2? Os 3. 3 e pouco, né? Os 3 e pouco, 3 e meio. Aqui agora vai ter que ser um resistor de 35K. Ou seja, eu levei esse potencial para cima, mantenho esse 1,8 volts, mas a tensão de saída cai. Porque eu polarizo mais o transista, ele via corrente, a tensão cai. É 8 volts. E agora eu cheguei naquele patamar de 1,8. Se eu abaixar de 1,8, ele aumenta a resistência, eu polarizo mais. E se eu tender a subir, polarizo mais esse aqui que desvia a corrente. Mas ainda eu mantenho o quê? 8,1 ou 7,9. Uma pequeníssima variação. Conseguiu entender isso? Estou conseguindo, estou conseguindo compreender mesmo agora. Estou conseguindo sim. Muito boas as dúvidas do Alexandre, hein? Sobre esta polarização inicial do amplificador de erro. Continuando, falando sobre os nichos de atuação para o técnico eletrônica, vou falar um pouco sobre a área de automação industrial. E para isso, vou usar a WEG, que é genuinamente nacional e uma das maiores fornecedoras de produtos do mundo nesta área de automação. Em 16 de setembro de 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, as habilidades de um eletricista, um administrador e de um mecânico foram unificadas e resultaram na fundação da Eletromotores Jaraguá. Nascida na coragem de empreendedores visionários, após um tempo, a empresa passou a se chamar WEG, em alusão às iniciais dos fundadores Werner, Egon e Geraldo, nome que hoje é reconhecido como uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Produzindo inicialmente motores elétricos, a WEG ampliou suas atividades a partir da década de 80, com a produção de componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas em pó e vernizes eletroisolantes. A empresa se consolidou não só como fabricante de motores, mas como fornecedora de sistemas elétricos industriais completos. Parece que estamos falando aqui somente da parte elétrica, mas a WEG também atua fortemente na automação, sendo uma das principais fabricantes de inversores de frequência e está entrando fortemente no mercado de energia solar. Para você que está interessado em atuar nessa área de equipamentos de automação, que possui muito valor agregado, basta fazer o nosso curso de especialista em análise de defeitos e projetos para adquirir excelência na base dos conhecimentos da eletroeletrônica e começar a explorar os cursos gratuitos e a WEG disponibiliza em seu site. Quando falamos em explorar, não estou me referindo apenas aos equipamentos da área de eletrônica, mas principalmente nos motores elétricos, que são o carro-chefe desta empresa multinacional. Veja que conhecimentos sobre motores elétricos são a base para entender como as técnicas de automação devem ser feitas e que um controle bem feito é baseado em sensores, controladores e atuadores. Logo, comece a explorar o mundo da automação e, claro, utilize a WEG para isso. Mas vamos voltar à aula de reforço sobre a fonte de alimentação com mais cálculos de como a tensão de saída ficará maior ou menor. Se você está gostando de tudo o que está sendo exposto aqui, não deixe de dar o seu like. E, claro, não é inscrito no canal? Inscreva-se agora e marque o sininho e em todas para receber as notificações sempre que criarmos novos conteúdos. Então, se eu coloco aqui 10K, 10K e aqui 100K, dá para brincar com isso que eu falei. Se eu jogar tudo aqui para baixo, eu vou ter 10K e 110K. Putz, 10K e 110K? Então, eu estou só chutando valores para você ver, né? Se eu tenho 10K na parte de baixo e 110K na parte de cima, e aqui eu continuo tendo 1,8V para polarizar o transistor, nesse aqui tem 1,8V. E nesse aqui, caramba, 11 vezes maior de 1,8V, vai dar mais de 18V, certo? Mais de 18V, 1,8V, mais 18V, dá quase 20V. Mas não dá, aqui tem 16V, vamos supor que aqui tivesse 30V, né? Aqui eu já teria na saída 1,8V mais os 18V, ou 19V, 20V, vai uns 22V aqui na saída. Por quê? Porque agora eu joguei todo esse potenciômetro para baixo e eu fiquei com 110K comparado aos 10K. Isso. Se eu jogar todo ele para cima, agora eu tenho 110K na parte de baixo. E 10K em cima. E 10K em cima. Vamos ver a brincadeira quanto vai dar. Aqui eu continuo tendo, para polarizar o transistor, eu tenho que ter 1,8V. Só que agora, esse valor aqui, 10K em 110, esse aqui é um décimo do valor, ou seja, 0,18V. 10 vezes menos. Concorda? 110, 10? Concordo. Então, 1,8V mais 0,2V, ou um pouco menos de 0,2V, quanto vai dar aqui na saída? Não, 2. 2V na saída. Entendi. Como é que é essa lógica aqui desses editores? É módulo 1. Mas é módulo 1 brincando com os valores. É módulo 1, mas esse módulo 1 vai forçando corrente para cima de um transistor, que joga mais dois transistros. Aí simbola um pouco, mas nada que não deva absorver, não. Sim, mas é assim, essa é a lógica. E às vezes a pessoa acha que a gente perde o módulo 1, ah, me fez ficar o módulo 1 inteiro calculando malhas, divisoras de tensão. É, mas porque você vai usar isso no circuito, seja conversor de DC-DC, seja fontes reguladas, seja o que for. Qualquer circuito vai ter essa lógica aí. Vai, vai. Entendeu como é que é essa primeira parte aí? Entendi, sim. Tá, o que mais que você quer saber aqui em detalhes? Pode. Não, aí tá até legal. Essa aula ficou legal, ficou boa. Agora é, você tá pra pegar o módulo 2, bloco 60. Eu gosto tanto do seu empenho, né? Isso aí, você fala, não, eu faço, mas eu quero realmente... Questão? Questão 1. 1. Questão 1 a 5, mais ou menos aí, ó. Só pra entender legal. Eu já respondi, mas só pra entender bem. No circuito da figura 15, aula... Figura 5, aula 15. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. No circuito da figura 5, aula 15, depois de ajustado, uma tensão de saída. Ajustei uma tensão de saída. Caso a carga comece a consumir menos corrente, atenção, menos corrente, pra aumentar essa resistência, a tensão de saída tende a subir, certo? Ajustei. Certo. Tem um X valor e ela tende a subir. Polarizando ainda mais O. Bom, se aqui subiu, o que vai acontecer com esse transito? Vai polarizar mais. Então, aqui é o Q2, né? Isso. Fazendo com que, se eu polarizei mais esse, eu desgirei corrente pra cá. O que acontece com esse? O Q1 aí vai conduzir menos, né? Desgirou. Isso. O Q1 conduz a menos. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Se conduziu menos, o que vai acontecer com a tensão de saída? É, vai acontecer igual a gente falou da última vez. Ela vai estabilizar, né? Isso. Então, se ela tende a subir, mas polariza mais Q2 e eu desvio a corrente, a tendência é estabilização. Isso. Então, é Q2, Q1, Q2, Q1 estabilizando. Viu? Resposta D. Perfeito. Vamos pra seguinte? Vamos. Vamos lá ver esse aqui agora. No mesmo circuito da questão 1, caso eu coloque o cursor na extremidade inferior, a polarização D irá diminuir, mas a, entre base e distúrgula, continuará a mesma. Irá diminuir, no caso, a polarização vai diminuir, mas a tensão, não é isso? Entre a base, vai continuar a mesma. Porque a tensão vai continuar a mesma, 06. Exatamente. Entre base e emissor, continuará a mesma. Isso mesmo. Beleza. É a aula anterior ali, sobre aquele esquema ali, eu vou abrir bastante a mente agora. Continua? Continua. Mentira. Já deixa a ajuda para os próximos amigos também. Os dias de prova, quais são os dias de marcar a prova, professor? Quais são os dias? Segunda, quinta, sábado, é dia pra caramba. Ah, legal, legal. Eu vou marcar agora para a segunda-feira. Três. No mesmo circuito, caso eu coloque o cursor na extremidade superior agora. Uhum. A polarização do Q2 irá? Aumentar, né? Aumentar. Mais a... Tensão. Entre base e emissor, continuará a mesma. A mesma. Isso. Então, aumentar. E a tensão. Meu Deus, senhor. Quando eu terminei meu curso técnico, se eu soubesse fazer isso... É, porque é lá quando o senhor fala, né? Eu acho que eles enxeram de cálculos, de fórmulas que desanimam, né? É, complicado, né? A forma de visualizar é outra. Não é simplificar, igual o senhor coloca para a gente aí. É melhor aprender assim e depois se precisar de uma fórmula ou alguma coisa, você vai buscar atrás as fórmulas do que ficar quebrando a cabeça daquele jeito lá, do mesmo nível. É, o problema é entender primeiro, né? É isso aí, é isso aí. Teria que entender para depois formular. É verdade. As fórmulas foram baseadas no entendimento prático. Eu sei disso. O pessoal fala, mas é entendimento prático. Sim, mas o aluno não tem. A maioria não tem condições de captar essa. Antes de o senhor abrir aí essa aula e começar a falar, depois de suportar também, eu estava fazendo, antes de começar, eu tinha comprado uns cursos também da instructiva. Não são ruins. Só que, caramba, igual essa análise de registro que o senhor faz, que o senhor aprende no módulo 1. Cara, muito rápido lá, é tanta da coisa, tanta da fórmula que tu fica enfadigado, não consegue absorver nem um simples dimensionamento de registro. Tu passa mal. Então, quer dizer, fica calculando potência toda hora, corrente toda hora. Só do que isso, ao longo do curso na CTA, isso já vai fluindo automaticamente. Então, fica empurrando um monte de fórmula que você vai botar três resistores em sério e tu fica ruim de dimensionar. Na verdade, eu não sei se você fazia bastante exercício. Bastante exercício. Fazia? Aqui eu faço. Não, aqui. Mas lá você fazia. Ah, lá não tem estímulo para fazer. Aqui o senhor força a gente a fazer. Não tem o que fazer. Isso é bom, pô. Tá certo. Tá certo. Entendeu? Mas faço muito. Quando eu pego bloco em bloco, eu faço duas, três vezes. Vou poder me sorrir bem. Eu gosto. Já é de mim mesmo. Entendeu? Tá certo. É isso aí. Vamos lá. Continuando. No mesmo circuito da questão 1, caso eu coloque o cursor na extremidade superior de F1, superior de NO, a tensão de saída será... Colocando no superior, né? É. A tensão será menor. Isso. Então, o cursor no centro será menor. Porque quanto mais você joga para cima, maior a polarização, maior o desvio, menor a tensão. Show. Esse, no caso, quando eu joga para cima, é como se estivesse diminuindo mais a resistência do potencial, né, professor? Não. Como eu estou tirando uma amostra, está diminuindo aqui para cima, mas está aumentando aqui para baixo. Lembra? O valor delitivo, né? Isso. Exatamente. Entendi. Está aumentando para baixo. Entendeu aqui? Entendi. Entendi. Então, olha como a função na extremidade inferior de F1. Aqui teve a outra. Na inferior de F1, a tensão na saída será... Caso coloque a função na extremidade inferior, será maior. Isso. Então, o primeiro é menor e depois maior. Isso. Continua? Continua, professor. Por favor. Mas esse curso aí que você acabou de falar, você fez antes da CTA ou depois da CTA? Como é que foi? Então, eu comprei o curso e comecei a fazer. Aí, eu sou muito dedicado. Comecei a estudar bastante, mas eu estava sentindo muita dificuldade em absorver, em aprender. Ele estava cansativo, a minha ideologia estava um pouco cansativa. Entendeu? Então, aí, eu não sabia, não conseguia ter CTA. Entrei num grupo, num fórum, e um amigo de boa lá do grupo. Falei, pô, vai CTA, cara. Vai abertamente e tal. Faz tanta visão. Aí, eu procurei, vi umas aulas, achei interessante e estou aí até hoje, professor. Que bom. No mesmo circuito da questão, independente da posição do cursor P1, entre base e emissor, não muda. Opa. O que não muda aqui? Tensão ou corrente? Vamos lá, no mesmo, no cursor de P1, o que não muda é a tensão. Isso. Se eu jogo para cima, continua aqui 0,6, acima da tensão de zener. Se eu jogo para baixo, continua aqui 0,6, acima da tensão de zener. Então, não muda a tensão. Quem muda é a... É a corrente. É, mas a tensão não muda. A corrente muda. Não, a tensão não. A tensão, praticamente, quem determina essa tensão aí é esse zener, professor. O zener, exatamente. É o valor dele que determina essa tensão aí. É, está faltando a complementação de um resistor de polarização para o zener. Mas não importa, tem lá a tensão de zener estabilizada. Isso mesmo. Ah, tá, entendi. É, o resistor que vem lá na fonte. Mas aqui, sempre mantém 0,6 acima da tensão de zener. Acima. Sim. Então, a tensão é a mesma, o que muda é a corrente. Ele se capacitou somente é filtro, professor? É, na verdade, é um filtro de saída para variações bruscas, né? E continuar drenando corrente para a resistência de carga. Mas o valor dele pode ser um valor... Certo. ...bem baixo. Por quê? Porque mesmo que tenha um ripple aqui na entrada, a tendência é compensar. Aham. É compensar. E o resultado é praticamente não ter ripple nenhum. Então, esse valor aqui é um resistor de valor, um capacitor de valor baixo. O que é importante, não está mostrando daqui, mas o que é importante é ter o capacitor de poliéster, ou cerâmico de, no mínimo, 100k, 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 para poder tirar ruídos, né? Aí é muito importante. No caso, teria um eletrolítico e outro poliéster, está bem? Isso. Os dois? Os dois sempre. Porque o eletrolítico, ele não detecta alta frequência, porque a forma que ele é enrolado causa um efeito indutivo. Então, em altas frequências, ele não filtra. Mas o capacitor aqui filtra, né? Em altas frequências. E ele vira um ponto, não é isso? É, poliéster sim. O eletrolítico não trabalha com as altas frequências, não consegue absorver altas frequências. Então, é na alta frequência, professor? É como se passasse, é como se ele fosse um curto, é isso? É, um curto para variação. A tensão contínua continua, mas é um curto para variação de alta frequência. Ah, tá, tá. É, professor, é isso aí. Por hoje é isso mesmo, paixão de bola. Só isso? Por enquanto só, para a semana deve ter mais algumas dúvidas aí, que eu vou levar no módulo 3, aí o bicho começa a pegar de novo. Dizem que o módulo 3 é o mais complicado, né? Mas, como eu estou ouvindo bem aí no 2 aí, eu acredito que vai ser tranquilo. Isso, é. Não pode deixar passar dúvidas, que o 3 agora começa a pegar. Tem bastante informação. O 4 tem muito mais informação. Mas o 3... Ele tem umas nuances muito interessantes, principalmente quando entra na parte de RF, né? Rádio frequência. Tanto de transmissão e recepção. Aí pega mesmo, tá bom? Show, professor. E aí o pessoal fala para a gente, ah, Mário, RF, transmissão, recepção, isso não me interessa. Como não te interessa? Existe uma série de trabalhos em eletrônica profissional que vai requisitar que você conheça de RF. Não para fazer transmissão e recepção, mas para conhecer, dominar. A capacidade que você tem em várias áreas determinará que você tenha sucesso em áreas diferentes, claro, que você quer trabalhar e que tenha muito mais remuneração, né? Com certeza. Com certeza. Esse conhecimento é tudo hoje em dia. Sim, sim. Alex, grande abraço e muito boa noite para você, tá bom? Valeu, professor. Fica na paz aí. Um abraço. Obrigadão, amigo. Até mais, até mais. O domínio desta aula sobre a realimentação negativa de fontes reguladas é a base para que se torne um especialista até em conversores de CDC. Realmente, esta forma de tirar dúvidas por videoconferência é fantástica e permite que as pessoas que estão a centenas de quilômetros de uma escola técnica possam estudar no conforto de celular e ter toda a infraestrutura de seu lar e ter toda a infraestrutura de apoio para tornar-se um técnico de grande qualidade, pois foca o problema individual desse estudante e permite que todas as suas dúvidas sejam sanadas. Lembrando que sucesso não é somente tornar-se aluno de uma instituição de ensino à distância, mas verificar se essa instituição o levará a ser estudante e ter sucesso no mercado. Por hoje é só, pessoal. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e marcar no sininho para receber as postagens que farei de aulas de reforço toda terça e quinta, além de lives e novos conteúdos de ensino em eletrônica. E claro, se gostou, peço que dê seu like, pois isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para muito mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e em suas redes sociais. Chegou a hora de você tornar-se um especialista em análise de defeitos e projetos e participar de um movimento de mudança radical nos conceitos da eletrônica no Brasil e no mundo. Vem para a CTA Eletrônica! Um grande beijo no coração!